Taca fogo nesse base, que essa vibe ruxa já te deixo crazy Me perdi nessa raze, copo todo ruxo, tô ficando lazy O final, HC chegou aqui porque ganhou o terminal Meraki, é mó satisfação, nós é parça com certeza Você é uma mina, mano, sangue pão Ei tio, mandando um salve pra minha mina que assiste na live Ela tá em casa, não pude curtir o baile Ei Bob, mó satisfação, rima aqui na aldeia Colei desde a primeira, não mandei uma rima feia Isso daqui vai pra toda minha periferia Que acreditam que poema é sempre a ideologia Eu mostro o que eu tenho, desenho a minha alma Pro passatempo e pro demônio que corre atrás é só calma Então calma, não pegue a gente agora não Porque ainda quero pôr os pretos tudo em ascensão Nós é zica, nós merece o topo, não mais o couro O chicote que hoje a gente merece é só o do ouro Da favela nós é resistência Meraki, satisfação pela sua presença Realmente eu nunca me intitulei como MC Pra mim é mal satisfação, só assistia pelo vídeo Do nada, agora eu tava aqui Eu não sei nem como é que eu cheguei Agiliza, como é que a mina que não encaixou no vídeo Chegou na aldeia apenas se denominando poetisa Mas aí na improvisação Sempre me subestimaram, sempre me xingaram Mas eu deixei isso de lado porque aqui pra mim É tá aqui, é mal satisfação Eu não sei nem o que eu vou falar na moral Porque essa foi a primeira vez que eu cheguei nessa final Até porque é com tudo conceito Mó satisfação, batalha da leste me acolheu Essa batalha eu sempre carreguei no peito Porque eu sou sagaz, sempre honrei meus ideais Sinceramente a cena do hip hop e da feia Vamos aprender que ninguém é degrau e nós somos todos iguais Porque no verso a gente se ajeita A cena tá feia, mas não é feia por nós É por eu apenas quem causa a treta E esse é seu suicídio Se causou a treta, tudo bem Resolve vocês Chega de postar no vídeo Até porque no verso a gente não é louco Essa é pra você mesmo, né? Rashi Chega de novo Rashi Rnos Réal Rássaron Rássaro Réssaro R Rássaro César Rromp Rássaro Réssaro Tchau, tchau.